E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Esse é o cara que vaga o Orochi, esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima, quando o Breno rima certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi desde sempre e tá falando um monte de coisa Sem maldade que moram agora já me ouça, tipo o Orochi ou vou causar seu fim Se você abrir a boca vai sair mainstream, mainstream, mainstream Mainstream, 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 mainstream Você tá ligado, mano, que agora desanima, papo a Cristo e para com os papos de Orochi O fechou pro irmão é a buceta da sua prima, aê Mano tá ligado, que eu vou limpar aqui de boca Como segunda, sexta, sábado, tô com gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda, você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte, cê mamou o cara na da mainstreet Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi que é vinho e bigodando Tá ligado de você, o infeliz Cê fala que o cara mama Orochi, tá pro puto de Paris Nada fez, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícitos e bigode Tira, tira Tira, tira Tira, tira Olha aqui o JP, o rei da puberdade Namorados Mano, sei lá o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô aqui procurando mesmo É desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro Você só vai ganhar a votação Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro Claro, só que você copia o cara em desespero Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sim a camisa, bota o umbigo Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo E facilmente já cheguei pra te bater na TVT Porque você sabe que eu tô no caminho Mano, papo reto, eu lhe falando o teu projeto Que ó, Johnny, convido e você tá no projetinho Agora você pega a visão que aqui nesse momento Você vai para lá em Springfield Você tá com o teu guru, aqui eu sou todo duro Nada feita, já te mato com teu flow em Holyfield Eu continuo, você sabe que nesse momento canto e logo flui Aqui só sorridente, você me mostrou o dente E eu já vi de repente que essa porra tá sem flu Você quer falar de academia, você é comum Depois que eu te jogar na cova, você vai ouvir o sepulho Aê, cê tá me truta Quando eu tô te esbancando, meu mano Você já fica insegundo E um segundo Eu mostro que eu tô indicto, mandando E eu vi que tô te esbancando Sério, você aqui só tá panguando Sério que trocadilho com cante, você tá trocando Porque você tá uma bosta no trocadilho Igual você é no troca-filho Igual você é no troca-tiro Você é um puto fraco e nem andarilho É porque você nem andarilho no conflito Então troca de filho no cante, bata o teu filho bonito O bagulho vai pra gastação Já no pique do tempo, não leva com o coração Pode crer que o bagulho é desse jeito, é semisfério Nesse momento sabe que aqui tô no critério Os cara trocou filho, pode crer que é seu mistério Você não reproduz rap, porque tu não é seu estéreo Pelo amor de Deus, eu me concentro Não troca não, o Tyler vai ficar com a cara pra dentro Ser competente, não quero ser meu filho com 300 dentes Ah, suave, você sabe Eu não quero ter um filho que se chama Tyler Todo respeito, eu sou franco Tyler, ah, na medida Mas a suave é uma, a rap e a rap e a rap A suave é um atento a dar o pudor Homenagem ao Tyler e da Incrieto Reclame com o Criador Aí eu digo, você assiste o povo Na moral, aconselho a nascer de novo Meu nível é hard Sabe trocar pra vocês essa tarde Eu sou tipo o rapar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Você tá ligado que faz parte de enredo Pra quem mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado Eu até falo, que falo lá na arte Mano, eu vou explicar que agora você tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Isso, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Ai, sinceramente Mano, eu vou te falar uma vida Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Assim o quesito é fritário Você é só um Zé Pagão Logo você quer me chamar de Zé Pagão Mano, você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fuma lá na música Eu já espancava esse MC fundido Como? Como foi isso? Explica que preço, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima e você é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, você tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, não tá ultrapassado Eu vou te falar, uma vida camarada Você tá ligado que pra mim você é um otário Você tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel, meu mano É a da gaviões Mas você é São Paulino Sinceramente o Júca Você não passa de um mambino Você tá ligado, mano Que na base você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério C Vai se fugir Igual ele Eu ganho Tô careca de saber Mas vai sabe, meu mano Que aqui você vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico Igual o Tele Sua rima é sem sentido Você tá ligado, mano Que agora você tá fugido Eu já falei Que você é um MC de pose Pra ser Meu nome é Tite O ano é 2012 Mano é 2012 Meu mano Você que é o MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho Tudo eu sou guerreiro Você tá ligado, mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é louco Eu não faço pose Apenas te passo rolo Mas não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua rima é fraca Você é uma vaca Virou vira casaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado? É sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Ah, é sinceramente Rima, mano É por infete No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando um passo firme E nunca dou vacilo Por isso que a sua causa Eu também represento O melhor do outro tá calmo O melhor é que tá atento O que é ser melhor? Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk Amedronzado Pro se merece A Hulk Pega do descontrolado É Pega do descontrolado E quando eu me iro É um bagulho engraçado Eu fico com os amigos E com o aliado Mas eu tenho a pena de que a gente está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Pois antes de mostrar raiva Eu mostrei amor Por isso que eu mostrei meu verso Bruce Banner Getchala Rico do seu universo Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstrei amor Isso pode te matar Isso não pode me matar 3, 2, 1 Como que o amor Vai me matar nessa batida Se o amor foi o primeiro Que tocou minha vida Você pegou a paz O amor andou descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Você tá falando bosta Só tá tendo grito Pela curta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Joleno Batou com um tiro nas costas Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimel Slow HD Rapaziada Tamo junto é nóis Falou